Tá barato pra Colombo, tá barato pra você! Super ofertas para você ter um novembro incrível! Refrigerador Consul Frost Free, de mil oitocentos e vinte e nove, por mil duzentos e noventa e nove. Lavadora de roupas Consul, por mil duzentos e quarenta e nove, ou cento e vinte e quatro e noventa mensais. Fritadeira sem óleo, por apenas vinte e um e noventa mensais. É uma parcelinha incrível! Compre onde você estiver, a hora que você quiser. Lojas Colombo, a felicidade mora aqui.